o olá galera do youtube sou jama espanhista maridinha e sejam bem-vindos ao meu episódio com capítulo 3 vamos ver o que vai chegar no próximo pd e é eu coloquei inglês aqui o pôr de propósito tá lá com o canal dela na som que eu acho e o o o trailerzinho né o que o vizinho ó meu treino e vamos ver o que tá acontecendo o o o o chá zweitました A gente não vai querer ler alguma coisa Entra que deve ser uma coisa mais alta Renata E sinceramente eu nem sei que está acontecendo essa vez é a primeira vez no Runcaya Pestace que eu nem sei que está acontecendo eu não fiz toda a parte da tem uma história ainda cara você tem noção e a gente colocou coisinha nela tá parecendo uma passagem de lofu do one card star essa parte essa é a ultimate dela que ela fica trocando de roupa atrás do negócio foi engraçado interessante a personagem é no geral e o foda é que eu não me engano a próxima pessoa que tá chegando após ela é uma uma nova tereza ela inclusive tá aqui a tereza já e a tereza é nova e depois eu vejo no jogo também tem a gameplay tá tranquilo olha parece oi até o verde aqui de louco do roncar estariam né gente vou puxar um pouco da frente aqui caralho é preciso mesmo que tá lagando ali rapaz a arma dela aqui é uma vara aqui né aqui é a de graça e as duas ali as estigmas deixa eu ver como tá tá legal aí tem essa garota aqui que vai se tornar ela que é uma virou uma mascote né lá você ativa aqui daí ó da ela suporte é bem provável que futuramente lance ela como personagem também mas por enquanto ela suportes carai já faleceu já tá só desgraça Brunha peraí que que a Bruna tá fazendo aqui não peraí não peraí não peraí não deixa a Bruna falar 005 é não peraí vou ter colocar em português aqui para vocês verem aqui não 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 é de acordo com isso, mas não se negra, não é de acordo com isso. Não é de acordo com isso, não é de acordo com isso... Me disseram que eu vim para mim, eu toquei as coisas. Nós somos aqueles genéticos de ela, mas não conseguimos o que acontecem. Sim, mas Kyana também tem certeza queimamente nós também somos as questões e temos o outro. Diga, seja assim, ela influencia a galera! Todos, olhe! Eu sou o hoste do Buronha. Olha a Brônia como é linda, meu santo pai. A Brônia amadureceu até demais. O meu irmão é mais velho. A Brônia é um caminho longo e está tendo a desigualdade. Porra, põe a longa nisso. Ai. Foi resolvida, sim. A Brônia é um caminho longo e está tendo a desigualdade. A Brônia é um caminho longo e está tendo a desigualdade. A Brônia é um caminho longo e está tendo a desigualdade. Deve ter deus. E a Brônia é um caminho longo e está tendo a desigualdade. e não é imponente no coveta todas as sete vitas meu deus ela fez voz a sete vitas meu está de moça não é fácil meu deus caramba não faz isso com a moça não sete da mesma personagem uma experiência interessante promete também foi difícil tadinha da yoko não parece para mim parece que ela parece que ela é uma stalker na verdade mas tudo bem pode ser muito coisa boa não deve ser é só as duas né vamos ver cadê teresinha teresa vamos ver o evento aqui os eventos vão cair sempre cada vez é uma loucura né o momento que quero saber que que é isso me ruiu eu não entendi nada mas tudo bem não vai fazer isso aqui é o mesmo evento tranquilo tranquilo skin de graça de graça tá com cara de graça tem na hora de outro é de graça adulto grizzia também terá um novo essa deve ser comprado a shopping é comprado interessante isso aqui isso aqui fortuna e mal para comprar né comprar né 1680 bx isso aqui é bom ver tá a gente vai poder escolher uma estigma da song que tem cinco tiros de graça isso aqui é um minstor e em fitro de vence é interessante der pra gente esses lhe tem bom é bom lhe ter paul é tipo um tipo de de um tipo de de skip lá vai ter lá o kik pet kik expedition o kik apply rápido isso é bom é bom é os eventos normais que tem eles são realmente né homem a gente tem que enfrentar a song e que ela fica dentro desses coisas legal legal é isso aí mesmo que legal cara as batalhas contra a voz do hong kai bem legais olha que legal nossa eu amei o conceito o que é isso nossa não pera aí não vou nem mostrar tanto aqui para a gente não pegar pegar um spoiler mas tá legal eu não acho que ela vai fazer um vídeo sem que eu não pera aí não 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 dá spoiler não hue ele quer enfrentar lá eu ver na hora eu quer ver na hora o que é isso daí mirhol surface gameplay demo o que é isso aqui vai refletir bastante é isso Não, não, calma aí, eu quero ver na hora. Mas muito da hora. É, tem bastante surpresa na batalha, pô, legal. É verdade, isso é legal. Interessante, interessante. Vai ter uns minigames durante a batalha, é legal. É que nem a Kiana dando a Kiana contra a sentença, que a gente dá uma... a gente tá naquela... Desculpa, eu tô meio ruim. Tá naquele... Ah, esqueci o nome. A Vita já tá ali, já. Por que a Vita está guardando uma máscara no trailer? Ela vai transformar também? E ela está assistindo Sang Chuei narrando... O que que ela vai aprontar essa Vita? Pera aí. Sang Chuei, Sang Chuei Summertime Gathering, saiu no jolai 17, com um maravilhoso... A Sina Corr. 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 ennial D legna sesiapa depois. Olha, o Hei Huy foi, por favor, traz o anime do Honkai Caramba. Por favor, eu não c Sempo te pedir marido, mano, mas... Traz a história, já acabou daqui, Aná faz certinho, do começo ao fim. Apesar que o fim não foi tão legal, né? É, po... Vai lá pra nós... Deixa eu ver se aqui... é uma lucha transformante experiência arrancar e vai com a reise mano a a móvel fica muito foda né vamos roncar isso né tem um site tão pica que dá para ser esse outro reutilizar em vários jogos dele que a galera vai gostar de colaborar com a power height de presente em computer cases em minhas caramba computador também preordem start medelar e se conhece o nã rui o fest a elisa tá aqui ali Seguindo, a festa do ano emocionante é de volta este agosto. Capitãs, vamos embarcar em uma jornada de seis países juntos. Seis países, quais? Vai ter Brasil? Ah, não falaram. Mais um ester-egg para todos, tenha certeza de que veja. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, a Sung, que é a próxima próxima que chegar. Logo após ouvir falar, não sei se é verdade, que é a Tereza. Uma nova Tereza, a próxima depois dela. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, eu falo para vocês. Se inscreva no canal e like. Obrigado. Tchau, 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 tchau.